Até agora, os caçadores de recompensas foram pouco explorados na história de One Piece, e nenhum caçador poderoso veio reivindicar o prêmio pela cabeça do chapéu de palha. Porém, isso está prestes a mudar, porque o maior caçador de recompensas de One Piece já apareceu e você nem percebeu, Drug Pickle, o imperador do submundo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e bom galera, enquanto eu estava relendo One Piece, um personagem me chamou muita atenção, e ele pode ser muito mais perigoso do que pensamos, sendo o imperador do submundo. E analisando mais a fundo, eu encontrei coisas realmente interessantes sobre ele. A primeira coisa que eu encontrei, e que eu já vou adiantar aqui pra vocês, é que como o imperador do submundo, ele não tolera uma coisa. Que é você ainda não ter deixado o like no vídeo. Então, se você não quer os gangsters do submundo atrás de você, eu acharia melhor deixar o like no vídeo. Mas então, vamos agora para o maior caçador de recompensas de One Piece. No mundo de One Piece, existe uma sociedade secreta chamada de submundo. Basicamente, o submundo é todo o sistema de conexões, contrabandos e negócios obscuros que escapa do controle do governo mundial. De acordo com o relato de Trafalgar Law, o submundo poderia ser comparado a um sindicato do crime de escala gigantesca, reunindo as figuras mais influentes do mundo. Acima de tudo, o submundo também é baseado num princípio de sigilo absoluto, e todas as conexões estão envoltas em mistério. Além disso, para garantir o anonimato dos diferentes participantes, é normal eles usarem um pseudônimo. Anteriormente, dizia-se que o homem mais influente do submundo era Don Quixote do Flamingo, sob o pseudônimo de Joker. No entanto, com a sua derrota, o fim de seus empreendimentos criminosos derrubados por Luffy Law e sua prisão pelos fuzileiros navais, suas conexões com o submundo foram permanentemente cortadas. Então, atualmente, as figuras mais importantes desse sistema são os conhecidos como Imperadores do Submundo, que cada um lidera sua atividade específica. Podemos ver os Imperadores do Submundo pela primeira vez em World Cake, quando todos foram convidados pela Big Mom para o casamento de Sanji e Puddin. E até agora, um por um, fomos tendo mais informações sobre eles. O primeiro é Dufeld, conhecido como Deus da Fortuna, e a sua participação no submundo está principalmente em financiar pesquisas científicas, muitas vezes perigosas e antiéticas. Dufeld foi o financiador principal do Grupo de Cientistas Mads, um instituto de pesquisa científica ilegal liderado por Vegapunk, que estava ativo há pelo menos 24 anos atrás. O Mads, apesar de, na teoria, ser um grupo que realizava experimentos para a paz mundial, como desejava o Vegapunk, na prática, não era bem assim. Com Cesar Clown, Vinsmoke Judy e Quinn se importando apenas em criar armas de destruição, o que nos dá uma ideia de por que realmente Dufeld financiava o grupo. O próximo Imperador do Submundo que tivemos mais informações foi Big News Morgans. Morgans é o presidente do Road Economy Newspaper, a principal distribuidora de jornal do mundo de One Piece, e por fazer parte do submundo, ele tem informações que não são de conhecimento comum, sempre sendo o primeiro a noticiar para o mundo os maiores acontecimentos do momento. Tivemos recentemente também mais informações sobre Stussi, outra Imperadora do Submundo. Stussi tem o codinome de Rainha do Distrito do Prazer, o que significa que ela comanda e organiza todos esses distritos noturnos. Mas, além disso, também descobrimos que Stussi é um clone feito pelo Dr. Vegapunk, da Miss Buckingham Stussi, uma ex-membro dos Piratas Rocks, e Stussi até mesmo trabalhou disfarçada na Cip Zero para passar informações de dentro do governo mundial diretamente para o Dr. Vegapunk. Então, com isso, nos restou apenas três Imperadores do Submundo, que ainda não teve destaque e nenhuma participação importante, mas seguindo o padrão de que, um por um, após serem apresentados pela primeira vez em World Cake, teve um papel mais importante na série, com certeza, pelo menos mais algum desses terá relevância futuramente na obra. E eles são Drug Pickle, Giberson e Umit. Porém, desses três, o que mais me chamou a atenção foi Drug Pickle, e você vai entender por que ele será um personagem importante e muito perigoso para o futuro de One Piece. Eu acredito que Drug Pickle possa ser um assassino, um sequestrador, e o caçador de recompensas mais poderoso do mundo. É só você olhar para essa cara de maníaco dele. Porém, as provas vão muito além disso. E quando eu falo o caçador de recompensas mais poderoso, não necessariamente que ele seja o mais forte, mas que ele tenha poder no sentido que ele ganha mais dinheiro do que qualquer outra pessoa caçando recompensas. Até porque os Imperadores do Submundo não são Imperadores por serem poderosos, mas sim por ganharem muito dinheiro e movimentarem todo o mercado negro do mundo. É dito que Drug Pickle é um agente funerário, e geralmente esse trabalho está envolvido em embolsamento, sepultamento e cremações dos mortos. Basicamente todo o trabalho funerário comum. Então já podemos supor que isso, junto com todo o seu esquema com o submundo, ele possui uma história sangrenta. E tudo isso me parece muito suspeito. Isso não foi revelado, mas me parece que ser um agente funerário é apenas um esquema para esconder suas reais ações do governo mundial. Como vimos, os Imperadores do Submundo trabalham ilegalmente e sempre acham meios de fugir do controle do governo. Se Drug Pickle fosse na verdade uma pessoa que negocia a vida das pessoas, tendo uma equipe que vai atrás de uma certa vítima por estar sendo pago, basicamente um assassino de aluguel, ele poderia muito bem esconder isso na sua funerária. Afinal, ele trabalha com mortos. E ninguém desconfiaria de ter corpos sem vidas por ali. Se percebermos também, há um Kanji em seu nome que significa morte. E ele carrega uma foice gigante, assim como as lendas conhecidas como ceifadores, ou em alguns lugares, até mesmo como a própria morte. Por isso, eu acredito que Drug Pickle é na verdade um caçador de recompensas. Caçando todos que já possuem uma recompensa pela sua cabeça para resgatar seu dinheiro. Ou até mesmo aceitando o pagamento de pessoas para ir atrás de qualquer vítima. Uma organização focada em caçar pessoas. Mas vamos então para a próxima evidência. Olhando para o design das roupas de Drug Pickle, há algo que me chamou muita atenção nela. No seu casaco tem grafado o número 495. E por qual motivo o Oda colocaria esse número no personagem? Então eu comecei a pensar qual poderia ser o segredo por trás do 495. Até porque não tem sentido esse número não ter significado nenhum. Eu tentei usar o Goro A.C. Que é uma técnica que o Oda usa muito, principalmente em recompensas, para deixar mensagens secretas. Mas eu não encontrei nada. Inclusive, se você entende Goro A.C. E achou algo no número 495, deixa aqui nos comentários que eu realmente tô muito curioso se tem algo aqui. Mas então, a minha última opção foi ir ver o capítulo 495 de One Piece. E realmente, eu achei algo incrível. O capítulo 495 se passa um pouco antes do arquipélago de Sabaori. E foi o capítulo dedicado a apresentar Duval. Que pra você que não se lembra, Duval era aquele personagem extremamente parecido com o cartaz mal desenhado do Sanji. E por ser confundido e começar a ser procurado, ele se tornou um criminoso buscando se vingar do Sanji. Então, como é um capítulo de apresentação de um personagem, com certeza o 495 no casaco do Drug Pickle tem algo a ver com Duval. E já podemos perceber isso de cara. Porque, adivinha só, Duval também fazia parte do submundo aqui quando ele foi apresentado. Sendo um dos provedores intermediários do sistema do submundo de One Piece. E foi aí que eu percebi que o número 495 pode ser sim o capítulo 495. Mas vamos dar uma olhada nisso um pouco mais a fundo. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a máscara de Duval, que tem uma certa semelhança com a máscara de Drug Pickle. Mas também Duval liderava a gangue de peixes voadores, e era especificamente conhecido como um sequestrador na história. Podemos vê-lo tentando capturar Kame e Hachan, uma sereia e um homem-peixe, que alguns capítulos depois descobriríamos serem extremamente valiosos no leilão de Sabaori. Então, o que está implícito é que Duval sequestrava pessoas que valiam dinheiro para depois as venderem como escravos. No arquipélago de Sabaori também conhecemos mais pessoas que essencialmente têm o mesmo papel de sequestrador que Duval. Lá haviam muitas pessoas que tentavam a todo custo capturar pessoas para escravizá-las. Mas o mais interessante é que eles não eram apenas conhecidos como sequestradores, mas também eram conhecidos como caçadores de recompensas. O que quer dizer que um caçador de recompensa não apenas caça piratas como um prêmio pela sua cabeça para depois entregá-los para o governo mundial. Eles também caçam qualquer tipo de raça que lhes dêem dinheiro. Isso nos leva a ter uma percepção muito maior do que realmente são caçadores de recompensas. Seu trabalho é ganhar dinheiro especificamente com a captura ou a morte de pessoas. Então, no fim, Duval também era um caçador de recompensas, o que nos leva mais uma vez ao início e sua conexão com Drug Pickle. E bom, agora eu só queria mostrar uma coisa muito interessante que eu percebi relendo o arco de Sabaori e que nos mostra que Drug Pickle pode ser sim, no fim, o líder dos caçadores de recompensas. Em Sabaori, conhecemos um personagem chamado Peterman e na sua primeira aparição, vemos uma caixa de apresentação do personagem o introduzindo como o líder dos sequestradores. Vemos Peterman se encontrando com dois outros caçadores de recompensas. Dois caçadores que tentaram capturar Luffy e o resto das recompensas dos piratas do Chapéu de Palha, mas no final, eles falharam, porque eles eram fracos demais. Mas no fim, acabaram notando que Cam estava lá e que ela era uma sereia. Mas eles não eram fortes o suficiente para pegá-la e ganhar algum dinheiro vendendo ela como escrava. Então foram atrás de Peterman, o líder dos caçadores. E ao ouvir a informação deles, Peterman fez um acordo com eles, prometendo dar 10% do valor que ele conseguir ao ganhar a recompensa, apenas pela informação que eles passaram. Com isso, podemos perceber que até mesmo entre os caçadores de recompensas existe uma hierarquia, e Peterman estava acima deles. Aqueles que estão mais baixo da hierarquia podem tentar caçar recompensas por conta própria, mas caso não sejam capazes, eles simplesmente podem vender a informação para alguém mais alto na hierarquia, um caçador mais forte que seja capaz de concluir a missão, e assim, pelo menos, ganhar uma porcentagem pela informação. Teoricamente, essa cadeia pode se estender até o topo. Conforme você consegue indivíduos cada vez mais fortes, com recompensas mais altas, você sobe na hierarquia. E no topo, acima de todos, está Drug Pickle, o que justifica seu título de Imperador do Submundo. Porque, convenhamos, ninguém se tornaria imperador de uma sociedade secreta criminosa, sendo apenas um funerário. Esta seria apenas a fachada perfeita. E sério, eu sempre achei a introdução de caçadores de recompensas muito pouco explorada em One Piece. Os piratas só possuem recompensas para que caçadores de recompensas façam o trabalho da marinha os capturando, e em troca eles ganham o dinheiro do governo mundial. Então, é estranho pensar que até agora nenhum caçador de recompensa poderoso foi introduzido na história. Ou até mesmo foi atrás do chapéu de palha. É por isso que eu estou realmente empolgado com o Drug Pickle. Ele tem uma foice, o que mostra que ele é um lutador. E além disso, ele também tem um visual bem maneiro e sinistro. A sua foice também pode ter um paralelo com Zoro, que acabou vendo um ceifeiro da morte em One. E como sabemos, Zoro foi um caçador de piratas no passado. Então, quem sabe Drug Pickle não seja um dos oponentes do Zoro no futuro. Além disso, seguindo a linha e o padrão de que cada Imperador do Submundo, um por um, foi apresentado mais a fundo, logo chegará o momento de Drug Pickle. E assim, poderemos finalmente ver o caçador de recompensas mais poderoso de One Piece. E bom galera, eu quero muito saber de você. Você já tinha reparado nesse personagem? E o que você acha dele ser um caçador de recompensas? E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido um pouco mais do submundo de One Piece e de como esses personagens são perigosos. Então, se você gostou, eu peço pra você deixar o seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Estando inscrito, todo vídeo novo vai chegar aí pra você e você ainda é um dos primeiros a receber. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!